Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos mais um vídeo do quadro coleções, quem quiser participar é muito fácil, basta mandar para mim o link do Instagram e Facebook do nosso canal, está aí na descrição abaixo do vídeo, então só olhar aí abaixo, manda para nós ver o vídeo que nós postamos aqui, grava com o celular deitado em um lugar iluminado e fale mais alto, para sair um áudio bacana aí, e a gente fazer uma bela gravação e postar a sua miniatura, a sua história, a sua coleção, ou o seu carro também antigo, ou o seu carro, alguma história legal que você tenha leio e mostra a ele, por que não? Afinal, este canal falando sobre miniaturas e carros. Galera, bora lá, hoje o vídeo é com o Carlos Maurício, ele trouxe um belo caminhãozinho da escala 1x64, da Coca-Cola, olha que legal, nós temos um aqui ó, da escala 1x43, muito bacana. E ele está trazendo para nós, da escala 1x64, não perca esse vídeo, está muito bacana, muito obrigado a todos, agradeço pelo like, compartilhamento e comentários, vocês têm arrebentado aí galera, obrigado mesmo, tem ajudado demais, peço perdão para vocês, essa semana falhei um pouquinho, mas o nosso canal tem vídeo todos os dias, são vídeos diários, peço um pouquinho de perdão para vocês por ter falhado aí, mas nós já vamos regularizar, vai dar tudo certo, temos vídeo todo dia, a partir das 18 ou no máximo às 19 horas, vai ter um mesclado aí, para mim ter um pouquinho de folga na postagem, mas o vídeo vai estar entrando aí, entre as 18 ou às 19 horas. Galera, fiquem com Deus, curtam esse vídeo e até mais. Fui, fiquem com o vídeo! Bom dia, galera, bom dia para todos os meus guerreiros, eu sou o Carlos Maurício, sou de Campos de Goitacasa, Estado do Rio de Janeiro, chegou mais agora, agora mais uma miniatura para mim, chegou foi na quarta-feira, chegou mais uma miniatura, uma Scania Coca-Cola, escala 164, linda galera, bonitinha a bichinha, vou te mostrar aqui agora, vou apresentar ela. Tá aqui, ó, linda, 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 escala de 164, tamanzinho idealzinho, pensei que seria até bem pequenininho, mas ainda não, tamanzinho ideal no meu dedo, ó, bem, ó, entendeu? Daqui você vê como o tamanzinho dela é show de bola, pensei que seria menor, mas ainda não. Então, escala 164, trucado, linda bichinho, chegou para mim quarta-feira, ela abre o baúzinho aqui, a portinha aqui de traseira, ela abre a portinha que eu abro aqui, ela só abre a portinha aqui, ó, abriu, entendeu? Essa portinha de baú, ela abre, ó, dá para botar um monte de carrinho aqui dentro, hein, carrinho de hot wheels, hot wheels, carrinho, um monte de carrinho, hot wheels aí, esse pequenininho. Cabe em uns três ou quatro, mas tranquilo, só abre o baúzinho, é, escala 164, ela é aqui, é prático, tá, galera? Aqui, é, prático duro, bem resistente, a cabine aqui é de ferro, tá? É metal, a cabine, ó, o cabalinho é metal. Aqui, galera, tem aqui 11 centímetros e meio, e a carroceria junto, vai dar 26 centímetros, tudo e meio, tá? Tamanzinho bom, não é tão pequeno, não é tão grande, mas é ideal, show de bola, olha a frente. Ela não abre a portinha não, tá, galera? Só o baúzinho lá atrás. Ó, olha a frente da bichinha. Muito bonitinho da Coca-Cola. Podia, queria, queria, caprichar mais um pouquinho aqui, né, botou um farolzinho de acrílico, mas eles pintaram o farolzinho que é pintado. Não sei se é acrílico, seria mais, mais real, né, mais tranquilo. Retrovisãozinho. Olha de novo. Muito bacana, os pendelzinhos. Perfeito, vou te mostrar aqui. Olha só. Olha só os pendelzinhos. Ó, tá vendo? São dois engarrados, ó. Pesadinha a bichinha, tá? Ela é muito leve, não. Também não é tão pesadinha, mas é um pezinho. Show de bola, trocado. Escala 164, escanda Coca-Cola. Essa aqui é a primeira carretinha que eu tenho na minha coleção, é a primeirinha. Vai lá frente, de novo. Show, tá bom, galera? Então, tá aí mais uma coleção, mais uma miniatura da minha coleção. Lá, você confere lá no canal Mindos.k. Outra coisa, galera, ela tem fricção, ó. Ó, ó, ela vai pra trás e pra frente, entendeu? É a fricção dela, tem a fricção aqui na rodinha da dianteira. Mais tranquilo, tá aí a carretinha da Coca-Cola, a Scaniazinha. Ok, galera? Escala 164. Lindinha a bichinha, perfeitinha. Tá bom? Um abraço. Tamo junto aí. Fica com Deus aí, galera. Até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.